Fala galera, aqui quem tá falando é o Vinicius, eu sou o gameplay de fundo, estilo Goulart, estrenando mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui pra falar sobre um novo lançamento que vai ser lançado hoje, às sete e meia da noite Eu vou lançar um filme novo chamado A Luta 2, não sei se se lembram, tá no meu canal aí um filme chamado A Luta E eu vou fazer uma continuação dele, não vou falar detalhes, ele tá não listado porque eu só deixei as pessoas que participaram verem o filme Vocês não podem ver ainda, porque você dá pra ver com o link E daqui a pouco, sete e meia, hoje ou amanhã, depende se eu tenho que cancelar Eu vou postar o filme pra vocês, o filme vai ir a público Então é só isso que eu vim avisar aqui mesmo Beleza? Então pessoal, tá aqui, já que eu tô aqui, eu já vou avisar que há cinco semanas atrás Perdi uma cachorra, eu perdi minha cachorra, tava comigo há nove anos Perdi ela É, aí Eu perdi ela aqui em São Gonçalo, ela deve tá em alguma casa por aqui ainda A gente ainda não achou ela, tá passando imagens dela, eu acho que aí na tela É Aí se alguém saber onde é que ela tá, é só entrar, é só mandar nos comentários Que aí pode entrar em contato comigo, com a minha família, pra gente ver se a gente consegue achar ela Que eu tô sentindo muita falta dela Então é só escrever pra avisar, fiquem ligados para o filme A Luta 2 Então é só ver se a gente consegue achar ela